Tá, então, qual o seu negócio? Eu tenho uma aceleração de negócios. Basicamente, a gente faz mentoria e aula. É um B2B? B2Bzinho ou B2Bzão? B2Bzinho. Então, você tem uma aceleradora de negócios? Isso. Tá, para startups? O que eu fiz? Eu peguei um modelo que eu trabalhei em uma aceleradora de startups. Então, eu peguei esse modelo de aceleração de startups e estou trabalhando ele com pequenas e médias empresas. Acelerando com pequenas e médias empresas? Acelerando com o mesmo modelo, a mesma teoria, só que para pequenos negócios. Quem é o teu cliente ideal? O meu cliente ideal são pequenos e médios empresários que buscam a diferenciação, que querem promover a mudança e estão dispostos a isso. Tá, mas como assim? Quem que está buscando? Me especifica mais. São empresários que já estão há um tempo no mercado. Então, eles já passaram, eles estão sentindo essa mudança de mercado. Eles sabem que as estratégias que eles usavam antes, eles não conseguem mais utilizar. Especifica mais. O que você escreveu no cliente ideal aqui no primeiro dia? Eu coloquei empresários que faturam acima. Qual é o nome dele? Marcelo. Tá, quantos anos ele tem? 35 anos. Legal, é isso aí. 35 anos. Ele tem uma empresa pequena? Acima de 100 mil de faturamento. Acima de 100 mil. E qual é a dor dele? Qual é o ponto A dele? Ele está muito envolvido na operação. Eu fiz alguma pesquisa com alguns que eu mentoro hoje. Eles estão muito envolvidos na operação. Tem uma insegurança do crescimento e vem a concorrência desleal. Então, a concorrência jogando preço abaixo do preço. E eles não querem entrar nessa disputa de preço. E eles querem diferenciar? Querem diferenciar. Qual é o produto que você atrairia esse cara? E não somente é um produto de diferenciação, é um produto de aceleração. É um produto que você vai atrair esse cara. Quais são as dores que esse cara tem? O cara que tem mais de 100 mil reais de faturamento, que quer se diferenciar. Qual é a indústria que geralmente esse cara está? Normalmente ele está em serviços ou no varejo. Se ele estiver no varejo, uma empresa varejista acima de 100 mil reais por mês, o que ele precisa nesse nível de crescimento para ele melhorar a vida dele ou o negócio dele? Estruturar os processos. Eu acho que foi uma coisa que você acabou de falar. Estruturar esses processos para fazer com que dependa menos de pessoas, se mais realmente desses processos, que a empresa rode sozinha. Existe algum jogo, algum tangrão, alguma coisa que ele possa usar como uma dinâmica junto com a equipe dele, para que a equipe dele fale sobre como esses processos funcionam ou qualquer coisa assim? Existe. Por quê? Me fala o que existe. Possíveis ferramentas de discussão. Qual ferramenta? Eu gosto muito de trabalhar com o Flip. Então, de trazer, fazer um diagnóstico através do Flip, fazer com que as pessoas entendam exatamente o que está acontecendo a partir da visão da equipe. Flip ou Flipchart? Flipchart. Tá. E aí, discutir em cima dessas ideias. Existe alguma coisa que você consegue mandar fazer na China, baratinho, como uma ferramenta? Eu falei Tangram, porque Tangram é uma coisa muito barata e dá para fazer um monte de coisa com isso. Além de Flipchart, alguma coisa de Design Thinking, alguma coisa? Transformar como se fosse um tabuleiro, um jogo. Por exemplo, que ele consiga seguir passo a passo ali e fazer uma dinâmica com a equipe. Interessante. Esse jogo é um jogo de tabuleiro? Possivelmente. Pode ser um jogo de tabuleiro. E você consegue fazer isso em papel cartão, por exemplo? Com certeza. Até uma gráfica rápida, por exemplo. Você pode fazer em uma gráfica rápida isso? Sim. Tá. E só para o cartão ou tem que vir com alguma peça, algum dado, alguma coisa? Teria que ver, mas acredito que seja só com o cartão, guiando perguntas, né? Porque seria basicamente transformar um processo de diagnóstico em um jogo. Dá para fazer tipo carta de baralho? Tipo aqueles puxar conversa, aquelas cartinhas? É possível. É possível? É possível. Inclusive, eu tenho um parceiro meu que trabalha no negócio, que já tem uma experiência grande, trabalha com desenvolvimento humano. E ele tem uma empresa que é justamente isso. Ele transforma as dinâmicas de equipes em jogos de tabuleiro, em cartas. Imagina a carta de baralho, que é bem barato, que é gráfica, você manda fazer, sai muito barato, você manda fazer numa placa grande, assim. Aliás, Sibélio, você podia conversar com ele. Beleza. Então, você consegue fazer um baralho, um jogo de baralho, voltado para criação de processos, produtividade, alguma coisa para esse cara que está nesse nível, para ele fazer com a equipe dele e você consegue vender isso em Marketplace ou vender isso diretamente para ele em anúncio do Facebook, por exemplo. E aí você vende muito barato. O negócio desse custa numa Saraiva, o quê? Uns 20 reais, mais ou menos? Por aí. Imagina você vender isso a R$ 4,90. Adolfo, você acredita que seja mais interessante eu trabalhar um produto específico, que aí eu vou depender da necessidade do empresário aplicar isso com a equipe e entender que ele, pressupondo que ele teria disciplina de fazer isso, ou, por exemplo, trazer isso em um formato de workshop interno, que eu explico para esse empresário. Aí é outra estratégia. A gente está trabalhando a história da paleta. Outra coisa. Ah, beleza. Estou desenvolvendo, estou forçando para caber nessa estratégia aqui para ser didático. Mas o que você tem que pensar é o seguinte. Por que que... Imagina o seguinte. Imagina que você tem esse baralho que é voltado para a construção de processos para varejo em empresas que faturam mais de R$ 100 mil. E aí as pessoas vão começar, os empresários, os varejos vão começar a comprar esse baralho. E você vai começar a anunciar. Olha que interessante. Você vai saber o endereço desses caras. Então, você vai ter, no mapa do Brasil, a mancha de clientes. Então, você vai abrir o mapa e você vai ter lá os pontinhos vermelhos das pessoas que compraram. Em alguns lugares, você vai ver que tem muitos pontos vermelhos. Em outros lugares, tem pouquinhos. E isso no Brasil inteiro. Ou então numa cidade. Para que eu tenha a cidade de São Paulo, por exemplo. O que você conseguiria fazer sabendo onde esses caras estão e os caras que já te conhecem? Acredito que uma das possibilidades é transformar esse produto que vai ser... O que você conseguiria fazer com essa informação? Fazer uma abordagem. Você tem a mancha. Sim. Você sabe que no bairro X e Flonze tem, cara, 500 caras que estão comprando de você. No outro tem 30. Aí tem outra região aqui que está perdida. O outro tem mil pessoas, aqui numa grande região. O que você consegue fazer com essa informação? Você tem uma mancha de varejistas que faturam mais de 100 mil reais. O quê? Formatar um produto para eles, específico. Vai mais longe. O que você conseguiria fazer? Eu acredito que uma possível estratégia de entrada seria, entendendo que tem uma região que tem uma possível demanda, achar quem é uma referência nesse mercado. Você tem a mancha. Você tem uma informação quentíssima. Essa informação vale ouro. Vale ouro para um monte de gente. Quanto que uma informação dessa valeria para uma papelaria? Quanto que uma informação dessa valeria para uma Cielo? Quanto que uma informação dessa valeria para uma franquia de qualquer coisa ligada a negócios? Escolas de inglês. Você tem a mancha de onde tem varejo. E empresários com faturamento acima de 100 mil mês. Público comprador, pagador, que está querendo crescer. Isso é ouro. Isso é ouro puro. Você acabou de falar em workshop, não é? Você vai saber exatamente em qual hotel que você vai fazer o workshop. Porque você tem a mancha. Você sabe exatamente onde esses caras estão. Quando você usa a técnica da paleta, você consegue uma coisa muito maior do que buyers. Imagina que eu fosse abrir uma loja de vinhos. Vou abrir uma loja de vinhos. E aí eu tenho que reunir pessoas que gostam de vinhos. Eu poderia mandar, por exemplo, aqueles corta-gotas. Uma coisa que você coloca, é tipo um ar. É assim que você coloca na garrafa, para quando você derrama, a gota não cai na toalha. Ela fica ali retida de uma espuma. Isso aí é baratíssimo. Posso mandar a vida à China isso aí de container. E aí, de repente, eu vendo corta-gotas a R$1. Se ele for no Multicoisa, ele vai comprar R$10, sei lá. Vou dar R$1. Aí eu vou ter a mancha de pessoas que realmente tomam vinhos. Porque eles compraram corta-gotas. A mancha no Brasil inteiro das pessoas. O que eu consigo fazer com essa informação? Eu consigo vender meu vinho, mas eu consigo fazer muito mais. Eu consigo abrir lojas, mas eu consigo ir mais longe ainda. O que eu posso fazer? Eu posso abrir a loja lá. Legal, mas eu consigo ir mais longe ainda. O que eu posso fazer? Imagina que eu faço o seguinte. Imagina que eu vá em uma feira de franquias com a minha loja. E eu chego e falo o seguinte. Cara, eu tenho exatamente onde estão compradores de vinhos no Brasil inteiro. Eu estou vendendo franquia da minha marca. Inclusive, eu tenho contato com esses caras. E eu estou trabalhando eles para eles comprarem de mim. Mas eu não tenho e-commerce. Eu tenho que ter uma loja. Só que eu não quero abrir lojas no Brasil inteiro. Eu vou abrir franquia. Você quer abrir uma franquia em um lugar que tem mil pessoas que tomam vinhos em volta desse lugar? O que você está vendendo? A franquia? Você está vendendo dinheiro. Inclusive, eu tenho o contato deles. Você não tem, porque essa é a minha diferença competitiva. Eu vou mandar eles para a sua empresa. Isso aí já é o teu capital de giro do primeiro ano. Você vai recuperar o investimento na inauguração. Tem um mentorado chamado Giva Matias, que ele faz exatamente isso. Ele consegue as pessoas que gostam de treinamento funcional. Ele sabe exatamente onde elas estão e tudo. Ele vende a franquia e cria a campanha para aquelas pessoas fazerem a matrícula antes da inauguração. O cara compra a franquia por 100 mil e consegue, no dia da inauguração, 100 mil em contratos recorrente. Ou seja, o payback dele é no dia zero. Isso é vender franquia? Isso é vender dinheiro. Entendeu? Se você tem a mancha de varejistas faturas acima de 100 mil reais, você pode fazer coisa demais com isso. Não é muita coisa. Através de um baralho. Então, não é mais a questão de, Conrado, não entendi. Agora a questão mudou. A questão é, que produto que eu vou vender? Baratinho, para conseguir essa mancha, para conseguir saber onde eles estão fisicamente. Aí, é o esforço. Mental. Tudo bem? Entenderam? Legal? Então, maravilha. Palmas! Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. E se você quiser dobrar a sua empresa de tamanho, acesse agora. Dobresuempresa.com.br E lá, fale com um dos meus consultores para você aprender um método que já ajudou mais de 13 mil empresas nos últimos 18 meses a alavancarem muito os seus resultados. Dobresuempresa.com.br Fale com um dos consultores que ele vai indicar o caminho para você aprender a dobrar a sua empresa com um método validado, testado no mercado pelos últimos 8 anos. Vai lá. Dobresuempresa.com.br .br